O que fazer quando, junto com a notícia da chegada de uma nova vida, vem a certeza da despedida? Até bem pouco tempo, mulheres grávidas de bebês anencefalos precisavam seguir até o fim da gestação, mesmo sabendo que seus filhos morreriam nas primeiras horas de vida ou até mesmo dentro do útero. Foi só no mês de abril deste ano que o Supremo Tribunal Federal deu a essas mães o direito de interromper a gravidez. Agora a decisão cabe apenas à mulher e à sua família. Uma escolha difícil e que nós vamos abordar aqui no Ligado em Saúde de hoje. Você vai ver como proceder em cada caso e onde buscar apoio nesse momento tão delicado. E para falar sobre a anencefalia, convidamos o médico geneticista Cássio Serão. Ele é do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cássio? Tudo bom. Como vai? Prazer em te receber aqui. Cássio, vamos começar definindo então o que é anencefalia. E isso tem causado bastante discussão, né? Há casos de bebês que sobrevivem aí. Alguns médicos dizem, ah, isso não era um caso de anencefalia. Então, o que é exatamente a anencefalia? Bom, a anencefalia é um defeito congênito, né? Que você tem um defeito do fechamento do tubo neural. É uma exposição do tecido cerebral quando o bebê está se formando. E a exposição desse cérebro no período intraútero, enquanto o bebê está se formando, acaba levando a uma lesão que esse cérebro é degenerado. É um termo que a gente usa para dizer que ele foi destruído. E ele é totalmente destruído? Na maior parte das vezes, como são células, né? O tecido nervoso é muito sensível, é um tecido muito suscetível a lesões. Ele acaba, na maior parte das vezes, quase que totalmente destruído. Existem resquícios desse tecido e a quantidade desse resquício que vai definir. O que é uma anencefalia ou que é uma condição diferente, que pode ser uma mera anencefalia, por exemplo, que tem um pouquinho a mais de tecido cerebral. Isso sem contar que existem ainda alguns diagnósticos que podem ser bastante parecidos. Por exemplo, um sangramento dentro da barriga da mãe, que pode ter algum tipo de problema, pode gerar um defeito que se chama de banda amniótica. É um nome meio complicado. Um nome difícil, mas quer dizer o quê? Mas é como se fosse uma cicatriz que se forma dentro da bolsa amniótica. Essa cicatriz pode gerar algum tipo de lesão. Então, um tipo de lesão que pode envolver a parte cerebral e levar a um defeito parecido, que esse poderia ter uma sobrevida um pouco maior. Mas quando essa mulher vai fazer o exame, vamos começar primeiro por aí. Que exame é esse também? Em que momento da gravidez ele pode ser feito? Bom, você com uma gravidez identificada, mais ou menos com 11 semanas de gravidez. Bem no início, então. No primeiro ultrassonografia, você já pode fazer uma ultrassonografia e nessa ultrassonografia já existe como identificar um defeito do tubo neural do tipo anencefalia. E isso é normal? É uma ultrassonografia normal? Ultrassonografia de rastreio. Ele vai fazer essa pesquisa, digamos. É indicado fazer a ultrassonografia no primeiro semestre, ela está indicada. E a ultrassonografia, claro, que depende da capacidade do ultrassonografia, depende da posição do bebê, depende de uma série de condições, mas a princípio já estaria apto a identificar esse tipo de defeito desde 11 semanas. No primeiro ultrasson que a gente faz na gravidez. Então, é possível que uma mulher, uma gestante, venha a descobrir isso mais tarde também, por conta disso? É possível, mas a causa mais comum que acontece é que as mulheres acabam descobrindo a gravidez muito tarde. E quando elas acabam descobrindo a gravidez muito tarde, eu falo assim, ah, já perdi a primeira ultrasson, então vou chegar a fazer a segunda, e quando faz a ultrassonografia, faz só lá com 20 semanas, e aí você consegue diagnosticar também nesse período. É um defeito estrutural, então a ultrasson ele consegue identificar. E aí, voltando um pouquinho, você me falou então dessas nuances, essas diferenças que podem haver ali, às vezes não é uma anencefalia, é uma outra coisa. Há o risco então também desse diagnóstico não ser um diagnóstico tão certeiro? Olha, o diagnóstico de anencefalia pelo ultrasson é um método que a gente chama de 100% sensível. A capacidade de identificar é próxima a 100%. O que pode ter uma variação é que você pode ter um pouco a mais ou menos de tecido cerebral nessa região. Quando você ainda tem um pouco de tecido cerebral, você pode levar uma dúvida diagnóstica. Em geral, quando ele chega e determina, olha, nós temos aqui uma acrania ou então uma anencefalia, você consegue, você tem a dizer com uma certeza que chega a 100%. E por que acontece a anencefalia, Cássio? Bom, essa é a pergunta que se a gente tivesse uma resposta fácil e simples, ia ser muito bom para todos nós. Mas a anencefalia, o que aparece, esse tipo de defeito acontece por um defeito no mais ou menos entre a vigésima e a vigésima segundo dia de vida do embrião. Muito cedo, né? Logo no início da gravidez, esse tipo de defeito acontece. O tecido nervoso, né? Que ele se forma mais ou menos perto do décimo quarto dia, ele já começa a... ele tem que se envolver para se proteger justamente do líquido amniótico. Esse mecanismo dele se envolver e ser protegido, quando ele não acontece, expõe esse tecido cerebral e esse tecido cerebral, então, ele pode ser, então, destruído pelo líquido amniótico. Mas por que acontece isso dentro do nosso corpo, né? Alguma coisa que a gente possa... alguma atitude ou algum perfil de mulher seja muito mais velha? Não, a idade não parece ser um fator de risco para a anencefalia. É porque eu já ouvi isso, que não poderia ser nem tão nova, nem tão acima ali dos 40. Não é isso, então? Não, não é exatamente isso. Talvez o fator individual mais importante é que existe uma vitamina que a gente tem no corpo, que chama de ácido fólico. E cada pessoa, ela metaboliza isso de uma forma diferente. Tem gente que metaboliza mais rápido, tem gente que metaboliza mais lentamente. E quando você tem, às vezes, uma baixa exposição ao ácido fólico, o que acontece é que esse mecanismo parece ser mais prejudicado. Então, quando você tem esse tipo de situação, a gente tem uma dificuldade maior, uma chance maior dele não se fechar corretamente. Mas isso seria uma deficiência do corpo da mulher de não ter tanto ou seria mais a ver com o hábito de não consumir tanto isso? Porque alguns alimentos também têm ácido fólico, não é isso? Alguns alimentos são de ácido fólico, e o ácido fólico... Existem suplementos também que a gente pode fazer de ácido fólico que são disponíveis em qualquer farmácia. Se é um ácido fólico, por exemplo, de 5 miligramas, você encontra em qualquer lugar. Mas aí seria uma deficiência, então, dela ou seria uma...? O que tem é que a gente não consegue diferenciar as pessoas que têm uma deficiência própria de ácido fólico e quem não tem. Claro que as duas coisas se somam, não é nem só um fator genético individual da pessoa, nem tanto só um fator ambiental. Mas, então, a gente, como não consegue diferenciar quem tem e quem não tem essa suscetibilidade genética, a gente recomenda a todas as pessoas que façam uma suplementação com ácido fólico. Então, assim, uma mulher decidindo engravidar, ela tem que começar a tomar o ácido fólico quando? A princípio, a gente costuma falar que qualquer mulher em idade fértil deveria estar em uso de ácido fólico, porque ela tem risco de engravidar e por ela ter risco de engravidar, e existe um procedimento que pode diminuir a chance de uma doença tão grave quanto a anencefalia, e a redução do risco é bastante importante, reduz de 40% até 80% em alguns trabalhos por risco de encefalia. Nossa, é bastante mesmo. Então, é por isso que a gente, teoricamente, tem essa ideia que a prevenção pelo ácido fólico seria uma coisa indicada a todos, tanto que no Brasil a gente tem uma suplementação da própria farinha com ácido fólico. Mas ainda é uma quantidade pequena, né? É uma dose que ainda é bastante aquém do que a gente precisaria. E nos alimentos? Onde é que está essa substância? A gente encontra, por exemplo, na couve de bruxelas, nas folhas verdes, né? Tanto a gente até... O nome da substância ácido fólico vem porque ele vem de fólium, que é folha. Então, os alimentos ricos em folhas verdes, principalmente em folhas verdes escuras, são ricos em ácido fólico. Mas também deve ser uma quantidade pequena, quer dizer, a mulher teria que comer uma quantidade grande, né? Para você garantir mesmo, o ideal seria fazer a suplementação. No período que se planeja engravidar. Certo, porque aí você engravidou, você já está com aquela quantidade ali no seu organismo. você já estaria, se você for um metabolizador lento, que você não sabe se você é ou não, você já estaria protegida, mais protegida, né? Claro que você não resolve todos os problemas, tem outros fatores associados, né? Quais são? O uso de medicações, a gente sabe que drogas, principalmente droga para controle de epilepsia, pode estar associado com o desenvolvimento da encefalia. Às vezes, febre, nesse período, que a gente não sabe nem que está grave, também pode ser um fenômeno de risco. O uso do álcool parece, apesar de ser pouco descrito, parece ser um risco que pode estar associado, além dos diversos problemas que o álcool causa, ele pode estar associado com risco aumentado para a encefalia também. Certo. E como é que é essa questão na rede pública? Porque o ácido fólico, ele é vendido, né? E você está me trazendo aí uma importância extrema dessa substância, enfim, para a mulher que planeja engravidar. Na rede pública, isso é cedido a essas mulheres? Como é que acontece? Você tem essa informação? Em alguns hospitais, ele é cedido. Em hospitais de referência, costuma você fazer a prescrição a uma paciente que passa por uma indicação ou por obstetra, ou por, se for um geneticista, fazer um aconselhamento genético antes de engravidar. Se tiver algum paciente, alguma pessoa na família que tenha tido algum risco, a gente prescreve e no próprio hospital eles recolhem. Mas é um suplemento de custo muito baixo. Mesmo para as pessoas que, se não conseguir no hospital, você conseguir um custo em farmácia, a coisa não passa de 5 reais. E agora a gente tem uma novidade nesse assunto, né? Que o STF decidiu que a mulher que recebe o diagnóstico de anencefalia fetal, ela pode interromper a gravidez se quiser. Mas, sem dúvida, é uma escolha bem difícil, é um momento bem delicado. E, por isso, a gente trouxe aqui o depoimento também de uma psicóloga do IFF, o Instituto Fernandes Figueira, aqui da Fiocruz. Vamos ver? A gente recebe pessoas de todos os lugares no Rio de Janeiro e mesmo fora deles que chegam aqui encaminhados e muito assustados, longe dos seus lares. Então, atendimento psicoterapico durante a gravidez é oferecido para essas mulheres. Umas vão desejar, outras não vão desejar, não vão estar disponíveis para estar falando sobre isso, mas, de toda maneira, o serviço de psicologia acompanha gravidezes com esse tipo de situação. Na maternidade, quando elas estiverem internadas na maternidade, nós temos grupos reflexivos e também grupos de arte que a gente entende que em alguns momentos é impossível falar do sofrimento. Então, atividades manuais como dobradura, colorir mandalas e mexer com argila são maneiras de você transformar aquele sentimento que não seja pela palavra. Essas famílias, muitas vezes, quando sabem da notícia, demoram um tempo para amadurecer, decidir, interromper ou não aquela gravidez. E mesmo depois que decide, é impossível fazê-lo sem ambivalência. Então, nós vivemos, já tivemos pessoas com alvará de interrupção, internadas para a interrupção e que na hora desistem. Ok, você não quer? Volta! E, num outro momento, se decidir de novo. Gravidez com um neném mal formado desestabiliza muito. Há que ter paciência, porque, nessas horas, coisas muito primitivas vêm à tona. É difícil para todo mundo e cada um reage. Eu sempre sugiro, tem sim uma sugestão, evitar o chicote. Ah, foi aquele dia que eu comi aquilo. Ah, porque quando acontece uma coisa errada, sai todo mundo atrás do culpado, né? Então, procurar sair desse lugar de quem é a culpa. frequentemente, esse tipo de situação não tem um culpado. É o acaso. Algumas mulheres se perguntam se vão ser capazes de gostar daquela criança, né? Daquela criança com tamanhas má formações. Algumas não querem se apegar porque sabem que vai morrer. Então, mas a criança está ali, dentro da barriga. Então, a gente sempre estimula essa ideia da vida afetiva durante a gravidez, né? Essa conversa entre pais e seus bebês intraútero. Mesmo aqueles com má formações incompatíveis com a vida. Ninguém consegue atravessar muito tranquilamente e muito certamente esse percurso. É a minha experiência aqui. Sem dúvida, é um momento bem delicado, né? Tem bastante assunto para a gente comentar, mas vamos deixar para o próximo bloco que a gente já está no finalzinho aqui. Então, não sai daí. No próximo bloco a gente comenta aqui o depoimento da psicóloga do IFF e também vamos falar dessas duas possibilidades que se apresentam hoje para as gestantes, né? No caso, dela querer interromper a gravidez, quais são os procedimentos, o que ela deve fazer e se o caso for seguir adiante, quais são os riscos que ela corre? O doutor Cássio vai explicar. O Ligado em Saúde está de volta. O nosso assunto é a anencefalia e as opções que se apresentam hoje às gestantes que recebem esse diagnóstico. Quem conversa comigo é o médico geneticista Cássio Serão. Cássio, a gente terminou o bloco anterior ouvindo o depoimento de uma psicóloga do IFF, né? ela faz atendimento da apoio aos familiares que recebem algum diagnóstico de anomalia fetal, inclusive a anencefalia. Aí você ficou de fazer uns comentários. Vamos lá. Não, acho que foi bastante apropriado o que ela falou, acho que ela abordou de uma forma bastante importante, porque, especialmente, dois temas que eu destacaria no que ela disse. O primeiro tema que talvez seja o mais complicado num tipo de situação de uma... recebendo diagnóstico de defeito congênito é a questão da culpa, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a atribuir uma culpa enorme. Às vezes, tem paciente que já chegou para a gente às vezes referindo... E olha que a gente fazendo trabalho psicológico, a gente faz o trabalho médico mesmo de informar que a gente tem um compromisso em dizer a verdade científica do paciente. A gente tem que dizer assim, olha, baseado no que a gente tem de estudo, baseado no que a gente está vendo do seu caso, a gente pode... a gente entende que o risco é esse, né? Por exemplo, até quando fala, por exemplo, um feto inviável, um feto que é incompatível com a vida, a gente não... não é papel do médico ter que acabar com a esperança do paciente. Não, a gente tem que falar para ele e falar, olha, tem uma situação muito grave e a nossa experiência, a experiência científica de todos os médicos que relatam casos parecidos evolui assim. Mas eu não... Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe como é o futuro, ninguém sabe como as coisas acontecem. Então, a gente tem que só o nosso papel mesmo é de informar. O que você falou, né? As causas nem sempre são tão... Estão bem estabelecidas e certamente são lineares, né? Às vezes, é difícil dizer que um único evento, um único fato vai levar a uma causa específica. Uma coisa é certa, né? Decidindo interromper ou não, um apoio psicológico é sempre muito importante para toda a família. A pessoa está referenciada para um centro de referência que esteja acostumada a lidar com esse tipo de situação, talvez vai diminuir muito o dano que essa pessoa pode ter. A dor, acho que talvez seja inevitável, mas como ela lida com isso, tendo uma situação de uma malicogênita, quando que ela vai ter de suporte, como ela vai ter para ajudar a decidir junto, são questões que são muito importantes. Certo. Vamos, então, entrar nessas duas opções, então, que se apresentam a essa gestante que recebe esse tipo de diagnóstico, né? No caso dela, decidir interromper essa gravidez. Que lugar ela deve procurar? Qualquer médico pode fazer, né? O que ficou decidido agora depois do STF ter julgado esse caso? No momento, o que ficou decidido é que ela deve ser referenciada em um centro de referência que esteja habilitado para isso e nesse centro de referência que você tomar todos os procedimentos a partir daí que ela vai fazer. Ainda não é um procedimento que seja... Mas isso ainda não foi muito bem regulamentado, né? Na verdade, o Conselho de Medicina ficou de fazer essa argumentação, né? Então, existem já esses centros de referência? Na verdade, a mulher só pode fazer essa interrupção nesses centros de referência? Já existe esse set de referência em alguns lugares específicos. Mas está em todo o Brasil? Em boa parte do Brasil. Não posso dizer todos, assim, nos centros de referência que tem genética médica, pelo menos, que são situações, são lugares que estão habilitados a lidar com anomalia congênita, isso já acontece. E o que acontece é que justamente por ter um relato maior, o que se fazia antes dessa decisão do juiz, né? Que a gente fazia um laudo médico, um relatório médico, e aí esse laudo o juiz julgava, é que nisso se perdia muito tempo, a gente tinha que fazer o laudo, documentar, dizer que era a situação, o juiz julgava como tinha a corda anterior, o juiz acabava na maior parte das vezes quase sempre decidir a favor. Mas ele decidia contra, né? Mas tinha vezes que ele decidia contra e existem situações de limite, em que você pode dizer assim, ah, na maior parte das vezes é uma situação que o óbito acontece nas primeiras 48 horas, mas existem situações que não acontecem, aí realmente ficava, são situações muito delicadas e o juiz tinha que julgar caso a caso e às vezes para o juiz deve ser difícil também, são situações que não deve estar habituado, ver a gemelaridade imperfeita, esse tipo de coisa. Mas, então na prática, uma mulher que tem o seu obstetra ali acompanhando ela nessa gestação e receba o diagnóstico, esse obstetra não poderia então fazer a interrupção da gravidez a pedido dela? Por enquanto... Agora, depois dessa decisão do STF? Eu imagino que ainda não, imagino que como ainda vai ter que ter um processo que tem que ser referenciado, tem que ser mostrado ainda para o juiz em algumas causas, que ainda não estaria uma situação tão abrangente assim. E como é possível saber onde estão esses centros de referência? Essa mulher, ela pode estar ali tendo essa informação na unidade de saúde próxima de sua casa? Como é que é? Nas unidades, existe o sistema, no SUS, toda a ideia do SUS, existe o sistema de referência e contra-referência. Então, cada unidade básica tem um centro de referência específico. Certo. E cada centro de referência específico, se tiver, por exemplo, estamos no centro de referência para alto risco materno, mas não para alto risco fetal, que seria o caso. Então, ele referindo novamente. E quando que essa mulher deve fazer essa interrupção caso ela decida por isso? Em que momento da gestação é o mais indicado? Teoricamente, se ela optando por isso, tendo passado esse caso, o primeiro passo mais difícil é ela sentar e ser decidido. O primeiro momento que decidiu, cirurgicamente, do ponto de vista médico, quanto mais cida ela interromper, menor o dano, porque você deixar muito tardiamente, tem que fazer microcesárea ou fazer uma situação que se chama de feticídio, pode ser uma situação que é mais complicada e gera mais dano, porque o dano de você manter uma gestação, que a gente estava falando anteriormente. A gente vai trazer essas informações. A gente vai trazer essa informação, isso é associado principalmente à polidramnia, que é um termo que é o aumento do líquido dentro da barriga da mulher. Quer dizer, há riscos em essa mulher decidir por prolongar, manter essa gestação. Toda gravidez é um procedimento de risco. Cada gravidez existe um risco inerente à própria gravidez. Pode ter uma embolia amniótica, alguma situação que pode ter um problema de útero, pode ter que fazer uma esterectomia por algum problema, na retirada do útero, se tiver algum problema cirúrgico durante o ato operatório. Mas, peraí, ela decidindo por interromper, ela pode, tanto dependendo da época, fazer uma antecipação desse parto, digamos assim, ou fazer a interrupção mesmo. Uma interrupção mesmo. Como se fosse um procedimento abortivo, alguma coisa desse nesse sentido. É, que nesse sentido, sim, seria um procedimento mais, com menos dano para ela, porque tem menos, menos a manipulação cirúrgica, tem menos movimento. E isso seria mais no início da gravidez, por isso a indicação de fazer o quanto antes, para ter menos risco para a mulher. E se ela decidir manter, então, essa gravidez? Você já adiantou para a gente que existem riscos. Sim. Quais são os riscos, além desse que você falou para a gente, de poder ter esse líquido? Pode pedir, por favor. É, é o que chama de polidraminia, que é uma verdade, dentro do útero, o bebê, ele fica engolindo aquele líquido amniótico, e até uma das questões que ajuda a amadurecer o próprio pulmão, ou uma das coisas. O feto anencefálico, como ele não tem um desenvolvimento cerebral totalmente, tem quase, é pouquíssimo funcionante, ele não tem, não consegue fazer esse ato de deglutir por ele mesmo. Então, por isso, acaba, é um dos motivos que se teoriza que tem um acúmulo tão importante que se estima que mais ou menos três quartos dos fetos anencefálicos, das gravidezes com fetos anencefálicos, estejam relacionados à polidraminia. Então, essa mulher está correndo riscos, Quais são os riscos diretos? Isso significa o quê? Isso pode acontecer o quê com ela? Além disso, pode estar associado com diabetes gestacional, com hipertensão materna, são situações que a gente pode estar, que são riscos de bater envolvidos, além do risco de procedimento cirúrgico mesmo, risco de ter alguma lesão da antirurgia, de ter uma perda do útero, não poder ter outros filhos, são questões que a gente tem que... São riscos sérios. São riscos sérios. E esse bebê, ele pode, inclusive, esse feto morrer dentro do útero ainda, não é isso, Fácio? Isso é uma questão bastante frequente e ele morrendo dentro do útero, corre o risco de infectar, levar uma infecção grave, pode levar até o risco materno mesmo de ter uma lesão. Quer dizer, é realmente uma decisão que deve ser feita... Uma decisão muito complicada. Com muita tranquilidade, conhecendo esses riscos... E no período em que a mulher está muito vulnerável, que são duas situações, e ela recebe pressões de vários lados. A mulher, ela tem que... Ela está com uma situação que, por si só, já é muito grave. E, às vezes, recebe uma orientação de um médico que fala, ah, é inviável e tem que fazer isso. E, às vezes, chega ou então recebe a informação da família, da família da mãe, do pastor, de alguém que chega, do padre, que fala, olha, não, não pode interromper por causa disso. Ela fica confusa, né? Então, não só confusa, está exposta a uma série de decisões e a decisão que cabe a ela e ao mais ela, né? Que são as pessoas diretamente relacionadas. Ela conseguindo manter essa gravidez até o final, chegando até o parto. Esse parto é um parto normal. O que que acontece e qual é a perspectiva aí de sobrevivência desse bebê? É, o ideal é um parto, é que você faça o parto normal mesmo, porque o parto normal, ele é menos danoso. Você não vai ter uma cicatriz, não tem que abrir o útero, não vai ter uma cicatriz, vai ter um problema uterino maior. E a sobrevida do bebê, assim, o óbito quase... Nas primeiras horas de vida, quase todos ele evoluíram para o óbito. Quando isso não acontece, normalmente é porque o diagnóstico não era realmente de anencefalia? Porque a gente tem casos, né? É, aquilo que se chama de mera anencefalia, mas esse diagnóstico tem que ser repensado. Se ele existe uma sobrevida maior do que uma semana, por exemplo, tem que ser bastante cauteloso para dizer que isso realmente é uma anencefalia, porque a princípio, e realmente, por definição, a anencefalia, ela é incompatível com a vida. E essa mulher, Cássio, ela tem um risco maior de gerar um outro filho anencefalo? Como é que fica isso depois? Como é que são as possibilidades dela engravidar novamente? Quanto tempo ela deve esperar? Ah, na verdade, depois do período resguardo e tudo isso, a paciente, ela deve primeiro se meter à questão que ela trouxe, que é muito importante, ela tem que realizar aquilo, ela tem que perceber o que aconteceu, até para poder tomar as suas decisões. Fazer um luto, né? Dar um tempo do luto. São novas decisões, que são decisões muito complicadas, a decisão sobre ter outros filhos, por exemplo. E aí, nessa situação, decidindo por ter outros filhos, a gente vai fazer, tem como fazer alguns estudos que podem ajudar, por exemplo, a gente pode fazer um raio-x do pai e da mãe, saber se algum deles tem algum tipo de defeito na coluna vertebral, que aumentaria o risco. Ela, por já ter tido um filho anterior afetado, ela tem um risco um pouco maior que a população, mas também é um risco que pode ser modulado, o risco que ela usa o ácido fólico, e ela protegida das outras questões, tipo, vendo as medicações que ela está usando, estando vacinada para a rubéola, tendo acompanhamento médico regular, evitando o álcool, evitando o ambiente que se, ou fuma, o ambiente que se fuma, que isso é uma recomendação geral para qualquer gravidez, isso que seria, tipo, ela estaria tendo uma gravidez planejada, ela estaria em uso do ácido fólico antes de engravidar, para, nesses casos, então, é uma condição super importante para a gente evitar isso, e aí, a chance de recorrência diminui bastante, mas o risco de recorrência não... O risco na população comum é de quanto? Quantas mulheres... O risco, a princípio, é de três em mais ou menos mil gravidezes, estão associadas com o risco de anencefalia, pode ser um risco, às vezes, maior, um pouco menor do que isso, e a recorrência fica um pouco mais alta. Muito obrigada pela sua presença, viu, Carlos? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui, mas os próximos temas do nosso programa podem ser escolhidos por você. Escreva para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue 0800 701 8122 é o nosso número. Acesse também o site canalsaude.fiocruz.br para conhecer toda a nossa programação e assistir também programas que já foram exibidos do Ligado em Saúde. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Música Música